Olá pessoal, o carnaval está chegando, as pessoas estão se preparando para essa alegria, essa alegria que está chegando dessa festividade, não é? E enquanto muitos estão se preparando para essas festas, outros estão se preparando de uma maneira diferente, eles estão guardando esse tipo de coisa aqui para guardar por um tempo, tempos ainda que estão para vir, não é? E essas pessoas, elas estão não somente utilizando de maneira natural essas coisas, né? Mas eles também estão reportando nos Estados Unidos, em vários lugares, estão também adquirindo esse tipo de coisa, onde eles podem guardar esse tipo de coisa durante 30 anos, e então, quando vier a necessidade, e aí realmente ficam tranquilos, 30 anos guardando isso aqui. Será que eles estão realmente sabendo de alguma coisa, esse pessoal? Ou será realmente um exagero? Escreva aqui embaixo, nós sabemos, né? A palavra de Deus nos diz, Jesus mesmo falou, que os filhos das trevas, eles são mais astutos, eles são mais prudentes do que os filhos da luz. Eu não estou dizendo que aqueles que se preparam são filhos das trevas, mas muitas vezes nós vemos as pessoas que não têm fé, as pessoas que não acreditam na Bíblia, tendo certos preparos, que nós cristãos, que estamos sabendo das coisas há tantos e tantos anos, nós não somente deixamos de nos preparar, mas também nós começamos, alguns começam a caçoar, a fazer de piada, aqueles que querem ir para o campo, e aqueles que querem se preparar para algum tipo de evento no futuro. Enquanto de um lado a alegria, a alegria está começando com o carnaval, milhões e milhões e milhões estão vindo para o Brasil, e essa festa, eles estão realmente preparando os tamborins, preparando os tambores, preparando os instrumentos, preparando os caixas de som, preparando todo o vinho, toda a bebida, para se alegrarem na presença daquele, vocês entendem? Aquele que não é o nosso Senhor, mas eles estão todos se preparando, e eu quero dizer para vocês o seguinte, há uma mensagem especial para mim e para você, uma mensagem muito especial nesse dia de preparação, e eu peço a você, por favor, que você ore antes, porque eu não vou falar de mim mesmo, eu vou falar para você algo que impressionou meu coração, e agora você orando antes, dá um pausa no vídeo, ora, volta a religar o vídeo aqui, e nós vamos ver o que é que o Senhor nos diz. Meus queridos, nós sabemos o que Daniel 12 nos fala, que haverá aquela coisa que realmente acontecerá, leia Daniel 12, acontecerá de uma maneira como nunca houve na Terra. Jesus também disse que haverá um momento que acontecerá, leia Mateus 24, Lucas 21, acontecerá um momento na Terra que jamais houve na Terra, e nem jamais existirá, meus queridos. Esse momento nós vamos ler agora, não está no Novo Testamento, mas está no Velho Testamento, falando sobre o dia em que o Senhor se levantará. presta bem atenção, meu amado, por favor, preste muita atenção em nome de Jesus. Nos diz assim, Isaías, eu não estou falando com minhas palavras, eu estou lendo a Bíblia, Isaías, livro de Isaías, capítulo 24, nos diz assim, eis que o Senhor vai devastar e desolar a Terra, vai transformar a sua superfície e dispersar os moradores. Olha só, superfície desolada, transtornada a superfície e os moradores dispersos. E nos fala no capítulo 2, no versículo 2, o que sucederá ao povo, sucederá ao sacerdote. Olha, as ovelhas e aos pastores. Como ao Senhor, acontecerá também a serva. Ao comprador, também para o vendedor. ao que empresta e também aquele que toma emprestado. Ao credor, como ao devedor. Todos passarão por esse processo, meu amigo. E aqui está falando de negócios, venda, compra, está falando de tomar emprestado, receber o dinheiro, ao dono, ao servo, ao empregado, ao dono de empresa, ao sacerdote, ou seja, ao pastor e às ovelhas. Isso vai acontecer com todos. Mas aqui nos diz, no versículo 3, a terra será de todo devastada e totalmente saqueada, porque o Senhor, quem proferiu essas palavras, é o Senhor Deus que proferiu essas palavras. Capítulo 4, agora, a terra pranteia e se murcha. O mundo enfraquece e se murcha. No versículo 5, na verdade, a terra está contaminada por causa de quem, meus queridos? A terra está contaminada por causa dos seus moradores, por quanto, presta bem atenção agora, para tudo, por quanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. É por isso que a terra será desolada, diz a palavra de Deus. Por isso, a maldição consome a terra, os que habitam nela se tornam culpados, por isso, são queimados os moradores da terra, estou lendo a Bíblia, e poucos homens restarão. Meus queridos, meus amados, nós sabemos que as pragas que nos fala Apocalipse, elas não serão mundiais, elas serão de região em região, mas nós estamos vendo aqui nos versículos, isso aqui é solene, que restarão poucos moradores na terra. Isto é muito solene, isto é muito sério, poucos homens restarão. Aqui nos fala no versículo 7, pranteia o vinho, acabou o ruído dos que exultam, eita carnaval, acabou o ruído dos que exultam, e descansou a alegria da harpa, não mais instrumentos tocando, não mais tamborins batendo, não mais tambores batendo, mas a alegria se foi, nos fala aqui, coisa forte, muito forte, versículo 8, presta atenção, meu amado, cessou o foguedo dos tamborins, cessou o foguedo dos tamborins, acabou o ruído dos que exultam, e aqui nos fala no versículo 11, foi banido da terra o prazer, meus amados, uma grande, mas gigantesca multidão passará por esse processo, por que não falar bilhões e bilhões e bilhões dos que habitam sobre a terra, mas aqui há uma mensagem muito poderosa, gloriosa, fantástica, e está no versículo 14, porque esse vídeo é de bênção, esse vídeo é de graça, esse vídeo é de alegria, verdadeira alegria, a verdadeira alegria, nos diz assim, versículo 14, diz aí, as 24, eles levantam a voz, agora está descrevendo o estado dos justos, o estado dos que buscaram a Jesus, o estado daqueles que glorificaram ao Senhor em todos os momentos, eles levantam a voz, e cantam com alegria, amém? Por causa da glória do Senhor, exultam desde o mar, por isso, glorificai ao Senhor no oriente e nas terras do mar, ao nome do Senhor, Deus de Israel, dos confins da terra, ouvimos cantar, glória ao justo, louvado, exaltado, magnificado, sejam dadas glórias ao nome de Jesus, sejam dadas glórias ao nome do Senhor, todo poderoso, porque Ele vem, e Ele está muito perto de voltar, Ele falou assim, quando todas essas coisas estiverem acontecendo, saibam que está próximo às portas. Meus queridos amigos e amigas, quando nós olhamos para o lado, nós estamos vendo tudo isso que está acontecendo lá fora do nosso país, quando nós estamos vendo as pessoas que não têm fé cristã, buscando esse tipo de coisa, guardando esse tipo de coisa, outros guardando esse tipo de coisa, muitos se entristecendo porque não sabem o que fazer, eu quero dizer a vocês, simplesmente, caiam de joelhos os desesperados, caiam de joelhos os entristecidos, caiam de joelhos aqueles que estão desanimados, clamem ao Senhor, Senhor, segura a minha mão, levanta-me nesse momento tão difícil, dá-me forças, enche-me com teu espírito, e eu quero dizer para você que Jesus vai ouvir o seu clamor, Ele vai te restaurar, Ele vai te levantar, e Ele estará contigo, se você tiver essas coisas, se você não tiver essas coisas, o Senhor te guardará, guardará a tua entrada e a tua saída, por isso canto, quando te vem tristezas, dores ao coração, olha com fé para cima, Deus da consolação, sempre, 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 olha com fé para cima, onde Jesus resplandece a luz, olha com fé para cima, tive que pegar esse hino do fundo do baú, para que você saiba que Jesus Cristo te ama, jamais deixará você sozinho, e que hoje, hoje, é o dia de salvação, e dia de preparo, vem para Jesus, enquanto tem tempo, porque o dia está passando, a noite logo vem, quando ninguém mais poderá trabalhar, Deus te abençoe, nos vemos no nosso próximo vídeo, por favor, deixe o seu comentário, sobre as coisas que comentamos, seu comentário é muito precioso, e que o Senhor te cubra de bênçãos, em nome de Jesus, Maranata, o Senhor, logo vem, glória a Deus! e que o Senhor te abençoe, 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 E aí